e olha quem voltou olha quem apareceu e hoje gente eu vim aqui porque hoje é um dia muito especial para mim não só para mim mas para o meu esposo também hoje a gente estamos completando 15 anos de casado gente 15 anos não é 15 dias não é 15 horas não é 15 meses é 15 anos e teve vários altos e baixos no nosso relacionamento sabe a gente já choramos juntos a gente já riu muito apesar que a gente ri mais do que chora porque quando a gente está com problema ele sempre vem com piadas em cima do problema e faz a gente rir faz a gente esquecer que é um problema entendeu então hoje esse vídeo é totalmente dedicado a você amor que eu sei que me acompanha em todas as redes sociais me apoia em tudo tá sempre dando like curtindo sempre visualizando sempre me interagindo comigo eu te amo amor hoje dia 16 de dezembro há 15 anos atrás dessa hora eu nem sonhava em conhecer você amor nem sonhava não passava pela minha cabeça em conhecer você vai passando as horas do dia era um final de semana de muita festa na cidade onde nós morávamos e a gente se conheceu o cupido do amor ficou nós dois flechou nós dois não sei mas hoje amor eu quero agradecer você é tudo em tudo nesse lugar lindo que eu eu estou aqui que é o nosso cantinho né hoje estou aqui onde será nossa cozinha futuramente a molha estou sentada aqui onde futuramente será nossa cozinha e eu sei que esse futuro está próximo meu amor um beijo para você galerinha deixa o like aí gente comenta muito nesse vídeo um beijo para vocês um beijo para mostrar você amor eu vou mostrar a represa aqui no fundo não sei se dá para vocês ver a represa lá no fundinho vou mostrar um pouquinho aqui para vocês vocês sabem que aqui será minha casa né gente tem sabe que eu estou aonde será minha casa agora como eu falei para vocês a minha cozinha terá vista da barragem barragem cadê a gente a barragem lá barragem sumi do canal gente mas eu vou voltar a partir de semana que vem tá gente que eu tava dando um jeito e resolvendo muita coisa mas eu vou voltar pra lá shei ela 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 ela